A nova edição da Viver Bem Revista já está circulando pela cidade, na capa, né? A nossa reportagem de capa, a gente conta a história de 50 anos do Instituto de Radiologia de Natal. Inclusive, o Instituto de Radiologia realizou uma grande festa para celebrar esses 50 anos junto com médicos e colaboradores. E claro que o Viver Bem não podia ficar de fora dessa festa. 50 anos do Instituto de Radiologia. Sócios, médicos e colaboradores se reuniram numa noite de celebração aos 50 anos do Instituto de Radiologia de Natal. Referência em diagnóstico por imagem no Rio Grande do Norte desde 1967. Eu sou o único que participei do início dessa instituição. Então, para mim, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus. E segundo, a força de trabalho é ser sempre pioneiro em assuntos relacionados com o desenvolvimento da radiologia no Rio Grande do Norte. Então, esse trabalho em equipe produziu esses frutos. que são exatamente o que podemos hoje estar reunidos para comemorar esses 50 anos. Graças a Deus, só lamento os outros que não podem estar presentes. Mas sei que de onde estiverem, eles também não participam da nossa felicidade. O pioneirismo e a qualidade são as marcas do Instituto de Radiologia, que está sempre na vanguarda, priorizando o que existe de melhor para os pacientes. É verdade. 50 anos de vanguarda são para poucas empresas, né? E eu costumo dizer até que dentro da imagem, dentro da parte médica, né? A imagem, ela é a... talvez a que mais use tecnologia. E a gente tem que estar sempre acompanhando a evolução dessa tecnologia. E a gente fica muito satisfeito de saber que toda a tecnologia nós conseguimos trazer para Natal e poder ofertar isso para o nosso paciente. Entre os principais recursos tecnológicos disponíveis hoje no IRN, destaca-se o PET-SCAN, que está à disposição dos pacientes há três anos. O equipamento que nós temos lá na clínica é, sem dúvida nenhuma, o mais avançado da região norte-nordeste. Podemos dizer até que é o mais avançado do país, né? Porque tem tecnologia no sul, sul-deste do país, mas tecnologia semelhante, não superior. Agora você estava falando que o PET-CT, que antes era mais focado na oncologia, está enveredando também para outras áreas. Ah, é. Então, a grande novidade, na verdade, é essa, né? O PET-CT está ampliando, vamos dizer assim, o seu leque de opções, né? Ele avança muito na própria oncologia, né? Com, por exemplo, o surgimento de novos radiofármacos. E ele avança também em outras áreas, como na neurologia e na cardiologia. Então, é uma tecnologia que veio para revolucionar totalmente a medicina. Além da tecnologia, os investimentos em qualificação dos médicos e colaboradores também são frequentes na empresa. Tecnologia e um corpo médico bem qualificado para fazer a leitura desses exames. Exatamente. Você foi muito feliz na sua pergunta, na sua colocação. Não adianta termos a máquina se o material humano não estiver capacitado. Então, é uma busca constante do Instituto, desses 50 anos. Por isso, é o sucesso do Instituto, buscando sempre máquinas atuais, atualizadas. E o corpo clínico, não só os médicos, mas os colaboradores nas diversas áreas. Enfermagem, técnicos em radiologia. Sempre capacitando treinamentos contínuos para que estejamos sempre atualizados. A nossa preocupação com a qualidade é constante. Nós estamos sempre tentando nos aperfeiçoar em todas as áreas. Desde a recepção, a realização dos exames e a entrega de resultados. Então, nós temos uma preocupação muito grande com os clientes e também com os médicos que solicitam os exames para a nossa clínica. A história dos 50 anos do Instituto de Radiologia de Natal também foi contada na festa, através de depoimentos e também um vídeo que trouxe a palavra de sócios herdeiros que acompanharam de perto a evolução da empresa, estudaram muito para se tornarem profissionais da área e também tem a sua parte de responsabilidade no sucesso do Instituto de Radiologia de Natal. 50 anos de história do Instituto de Radiologia, simplesmente todos os filhos dos sócios, eles entraram na empresa, são médicos, radiologistas e continuam escrevendo essa história, né, doutora Silvia? É isso mesmo. Estamos há 50 anos aí, fazendo história no Rio Grande do Norte, como pioneiros na área de diagnóstico por imagem e agora nós, a terceira geração, levando o serviço à frente. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa história, de minha família fazer parte dessa história e a gente teve que estudar bastante para voltar e honrar o que o meu pai e os outros sócios mais antigos construíram nesse tempo todo dos 50 anos. E as comemorações da noite continuaram com brinde, parabéns e todo reconhecimento por esses 50 anos de serviços prestados à saúde do Rio Grande do Norte. A tecnologia da medicina avança a passos largos. O Instituto de Radiologia mostra a competência em manter essa tecnologia sempre presente aqui no Estado. Então, nós temos um Estado do Nordeste com centro de excelência em imagem como este, faz luz a qualquer tipo de grande serviço do país. Graças a Deus e ao esforço desses grandes médicos que se tornaram pessoas importantíssimas do Estado, que tem um Instituto dessa qualificação aqui no Estado do Rio Grande do Norte. O Instituto de Radiologia é um pilar da medicina do nosso Estado. Uma empresa padrão, de excelência, com profissionais fantásticos, que presta serviço à população do Rio Grande do Norte de extrema qualidade. Eu acho que 50 anos não é para qualquer empresa. E com a qualidade do serviço que ela presta, discutivelmente é uma empresa que merece muito respeito. Nós, da cirurgia vascular, temos muito orgulho, porque também fazemos parte em alguns exames lá do Instituto de Radiologia. Então, para a gente é uma satisfação imensa fazer parte também dessa festa. O Instituto de Radiologia é um marco na história da medicina do Rio Grande do Norte. É uma empresa formada por profissionais altamente capacitados e que prestam um serviço inestivável à qualidade da medicina aqui no Estado. O diagnóstico precoce das doenças é fundamental para o êxito do terapeuta. E o Instituto tem sido um grande auxiliar de toda a classe médica, qualquer que seja a sua especialidade, no exercício da boa profissão, da boa medicina. E é uma empresa que, além de prestar esses benefícios todos à medicina, ela se codifica e se mostra como uma empresa altamente técnica, com uma boa qualidade de atendimento e um exemplo para quem exerce a medicina com a visão empresarial que algumas entidades precisam ter.